Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, hoje mais um vídeo aqui de atualização de obras e nós estamos aqui em frente do Horizon, é um prédio muito lindo, são duas coisas muito lindas e um já está ficando pronto, olha, é um dos prédios mais bonitos de Leos então vou lhe mostrar aqui, um vídeo rápido, como é que está a situação do Horizon Fala galera, valeu! Então pessoal, aqui mostrando um pouco aqui do panorama aqui da cidade nós estamos de frente aqui ao Horizon, é um, olha, é um senhor empreendimento são duas forras todas de vidro, de frente para a praia dos milionários é um prédio que já está praticamente perto de ser entregue, tem acabamento final é um prédio muito bonito, alto padrão também, na verdade aqui na praia dos milionários só tem empreendimento de alto padrão são duas torres de pavimentos, lindíssimo, lindíssimo, de frente aqui do prédio milionário vai ser em frente a nova orla, a nova pista muito bonita pessoal, aproveitando aqui e queria agradecer ao senhor Paulo Cebranelli aí pelo Pix aí, feito para a gente Paulo, muito obrigado aí, viu? Papai do céu, ele abençoe sempre ao Robson Teixeira aí que o comprou, valeu demais Robson, muito obrigado aí isso incentiva bastante a gente continuar aí, tá bom? muito obrigado ajuda bastante aí, Robson e ao seu Paulo incentiva bastante o nosso trabalho e agora um abraço especial ao seu Antônio Carlos Santos Silva de São Paulo Antônio, forte abraço ao nosso amigo Léo Bahia Léo, muito obrigado aí pelo incentivo, tá bom? ao Luciano Iliense que mora fora é Guilherme, mora fora forte abraço Luciano ao Sérgio Gord Jesus que tá morando em São Paulo Sérgio, forte abraço aí pra você também ao senhor José Carlos de Caldas Novas, Goiás José, forte abraço a você também e ao Alberto Braga que mora em Santo Amaro na Bahia cidade importante aí na nossa cultura aí tá acompanhando também nossos vídeos a todos vocês aí, ó vocês são o incentivo pra pra nossa caminhada aí são vocês que fazem nosso canal acontecer e que não fazem a gente desistir apesar dos percalços da vida aí mas a gente faz tudo com carinho por vocês então, grato por todos aí que acompanham a gente aí forte abraço, continue ligado no canal até mais esse prédio lindão, duas torres ele num dia lindo só reflete nesses nesses vidros o envasamento dele ali também muito bonito, cinza olha, prédio muito lindo lá no fundo lá no fundo mais duas torres de outro prédio de 15 andares da SSN é aí Léo me dando sua cara galera espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje é um conteúdo rápido mas eu não poderia deixar de mostrar esse esse prendimento aqui em Léo tá é isso aí galera ele fica aqui de frente pra praia o visual de quem vai morar nessa nesse edifício uma orla nova tudo novo é isso aí galera um abraço um abraço Legenda por Sônia Ruberti